Boa tarde, meus amigos, tá quente, tá um sufoco E eu quero cantar agora, nem que a causa eu fique roco É o Longara e o Marco Aurélio, não vamos entrar de soco Por isso eu quero cantar e nós os dois homenagear Nessa tarde o amigo doco Na tarde o amigo doco, eu vou tomar o liberdade E vim gravar daí, que é uma linda cidade Pra rever os meus amigos, faz parte da minha amizade E cheguei aqui cantando, que o topo tá completando Quarenta e cinco de idade Quarenta e cinco de idade E ninguém prova o contrário O topo é nosso amigo, o coração é humanitário O Marquinhos fez o convite, pois marcou no calendário Desculpa este índio Ruth Felicidade e saúde Hoje em teu aniversário Hoje em teu aniversário, as coisas não se complica Hoje em teu aniversário, as coisas não se complica E o topo preste atenção, tem coisas que a ciência não explica Então o senhor me diga, com as tuas palavras ricas Que o tempo não te ameaça E a cada ano que passa Que mais forte você fica Que mais forte você fica Te entregamos o repente Para todos os teus amigos E também pra os teus parentes E de ti, da minha saudade Eu já estava impertinente Oh doco, eu não mereço Mas em verso te agradeço Esta festa aqui pra gente Oh doco, eu te agradeço Esta festa aqui pra gente Que tem bebida Que tem bebida vontade Nem pode ser diferente Eu até já tô borracho De beber uns aguardente E dizer isso é necessário Tu quem faz aniversário Nós que ganhamos presente Nós que ganhamos presente Com garra e com garantia Eu te falo A tua amizade É de grande serventia Jesus Cristo Te ilumine Com a esta luz do dia E eu canto Meus de repente Nós te trouxemos presente Que é a nossa cantoria E a nossa cantoria Já é uma coisa sabida Que o toco é um homem sincero E anda de cabeça erguida Já bebi um pouco a mais Que a cachaça preferida Te dou um abraço A verdade Se eu fizer um berço errado A culpa é da vivida A culpa é da vivida O Marco Tu não te espanta E hoje de eu cantar contigo A minha vontade era tanta Pro homenagem Pro homenagem Amigo doco Eu rezo aos pés da santa E contigo eu não canto só E nós estamos tirando o foco Da goela desta garganta Na goela desta garganta Caminha não é peru Meu querido longarai Tu és um grande xiru E eu quero dizer pra ti Frente a frente ao olho nu Que eu sou um simples cantador Que eu respeito o senhor E não sou maior do que tu Aê! 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 Não és melhor do que eu Tu falou com sinceridade E desde já eu te agradeço A tua cordialidade Te vim fazer verso ao toco Hoje aqui na minha cidade Sei que entende bem da prova E aqui hoje tudo a prova Que tem um pouco de humildade Eu humilde sempre fui Não saia fora da lei Cantei com gildo de feitas Que na prova foi um rei Isso você tá sabendo E é coisa que eu já sei E aqui na testa do troco Tens que estudar mais um pouco Pra chegar onde eu cheguei Pra chegar onde eu cheguei Quer me humilhar Não te humilho Já abri as portas do galvão E hoje eu vou debulhar milho E hoje eu vou debulhar milho Vou pegar minha espingarda E vou mirar num zurrilho Não sei o que tá acontecendo E nem o senhor tá sabendo Que eu já cruzei do teu trilho Tu já cruzou do meu trilho Não sou de dobrar a espinha Tu devias respeitar A grande ideia minha Cantei com gildo de freitas Que é o esposo da carminha E nem é pra me engrandecer Mas tu não pode me dizer O jeito que o gildo tinha O gildo que o jeito tinha Pare de falar besteira Vou encher a tua boca de terra E te jogar numa ribanceira E te dar coceira, Marco Frente a um pau de arueira Esse aqui é o Marco Aurélio Que já tá ficando velho É melhor pendura chuteira Eu não me duro a chuteira Porque eu sou competente E o povo todo admira Os versos da minha mente Meu querido Longarai Tu é muito inexperiente Escute esse cantador É como o tipo que o senhor Que a prova não vai pra frente É claro, a prova vai pra frente Vou te explicar como é Procuro remar pra frente Tu rema contra a maré Só o gildo foi rei da trova E da bola foi pelé E tu tens praga de urubu E se eu cantasse igual a tu Eu nem tirava pra frente Eu nem tirava pra o café Não tirava pra o café E um amigo eu não critico Com esse tipo de prova É que eu não me identifico Eu sou bem maior que tu E tu ainda é um manigo Só você não compreendeu Que se cantasse que nem eu Tu já era um homem rico Até que o dia nasceu rico Marco Aurélio não te zanga Hoje eu roubo a tua gaita E boto fogo em tua charanga Já vi que esse boi é magro Nem posso usar na canga E eu juro por nossa senhora Os meus versos são na hora E o do Marco é de manga Eu já te digo nesse instante Os meus versos são na canga Os meus versos eu não declaro Pra o nosso aniversário Pessoal, a trana tá boa Tá boa, tá linda Mas vamos dar só nós dois versinhos Pra cada um E vamos continuar o baile Tá bonito? Ai pra nosso aniversário Ai pra nosso aniversariante Que é um índio bem matuto E o Longara e o Marco Aurélio Só faz e verso o enxuto Mas vamos encerrar a rua Que eu não quero causar luto Fecha a gaita e fecha o peito Mas se eu te pegar de jeito Tu não dura dez minutos Tu não dura dez minutos Você não me compreendeu É que eu nasci pra cantar E pra cantar tu não nasceu Tomador igual a minha E tá não apareceu E você vai me desculpar Não é tu quem vai me tirar A coroa que o Freitas deu A coroa que o Freitas deu Encerra o meu verso aqui Otoco, deixa um abraço Pra o teu pai e para ti Marco Aurélio, meu abraço Da minha gravata aí Até o teu povo reconhece Que a coroa que tu merece É aquela do abacaxi Um abraço Obrigado a todos Serra Marco Aurélio A coroa do abacaxi Deixa que eu me despeço Vai logiar um amigo Minhas palavras eu não meço Que Jesus Cristo te abençoe É que pra Deus hoje eu peço Nem vou cortar tua língua Você vai morrer a língua E eu fazendo sucesso Tudo único Linda troca, linda troca, linda troca Linda troca, linda troca, linda troca Vamos tocar mais agora Obrigado Obrigado